BICADINHA TUM NÃO SÃO Eu vou dar para a Laurita tarinha tarada Você sabe, sabe, tua mente Eu vou dizer que ela largou a faculdade de medicina e está em aberto as mensalidades Olha aí Eu vou pegar o que está faltando Inês está logo Ah, Inês está logo Você adora quem está fazendo medicina com o meu nome? É Inês? Alô Alô, é, Dona Laurita É Dona Laurita, desculpe estar ligando para a senhora para fazer uma cobrança que é sempre uma coisa muito chata mas é porque a senhora está em aberto com as mensalidades aqui da faculdade Não, eu não faço faculdade Não, mas faculdade de medicina Não, mas não O senhor ligou enganado Ai não, tem a senhora 10h97 não vem assistir uma aula e esqueceu de trancar a faculdade de medicina Faculdade de medicina? Não? Ou se nem meus filhos nunca fizeram isso daí? Mas só para a gente terminar essa confusão todinha é o seguinte tem o nome da senhora aqui completo, entendeu? Como é o que está aí? Aqui tem dizendo que é Laurita Tarinha Oi, faça o favor que você envergonha Eu não ligo mais aqui em casa Eu sou minha danada, viu? Depois de eu me pesar até a polícia tem medo de eu O que? Pô, você é da Tarinha, é? A Tarinha é a vantagem do seu c**** Viu? A Tarinha Tarinha? Vai entrar lá, solta! Ei! Carinha! Eu te fuga, Tarinha Eu tô com o rato O porro bruto Mas será, hein? Se a polícia tem medo de eu Oi, oi, seu cachorro Você faça o favor de não ligar mais aqui em casa Ele envergonha na cara, viu? Tarinha? Tarinha da seu c**** Viu, cachorro? Com respeito A polícia mais brava do São Paulo tem medo Eu sou uma trigue Além do trigue Você é uma tarinha, né? Que vergonha, ceboso Diga senão que eu sou homem direito, tá ouvindo? Cachorro, eu vou desligar o telefone que eu não me acupo falar com o ceboso nem tudo não, cachorro Tchau 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 Tchau